A Operação Potiguara foi o nome dado à Operação das Polícias Civil e Militar contra uma quadrilha que agia em homicídios e tráficos no litoral alto do Estado. Mas entre os acusados, nenhum é indígena. Os índios foram ao Ministério Público Federal reclamar sobre a associação do nome da etnia à Operação. A questão é pertinente? Se a gente for pensar na questão da consideração étnica, por que colocar o nome Operação Potiguara? Se não havia nenhuma representação, se não havia nenhum membro da comunidade indígena participando? Tem duas questões. A área onde foi executada a Operação, ela está muito próxima dessas comunidades potiguaras. Talvez aí a relação. Mas também há uma outra questão que a gente tem que ver por trás de tudo isso, que é o fato da própria relação do nome estar vinculado com uma coisa negativa. Se a gente for ver de maneira geral, tudo aquilo que não se conhece, se discrimina. Por que se discrimina tanto sobre os povos indígenas, sobre os povos afros, sobre a questão dos grupos LGBTs? Não se conhece, não se conhece, não se sabe a realidade. E quando não se sabe, não se conhece e nem quer conhecer, não tem interesse de conhecer o outro, então mais um motivo para discriminar, para deixar a parte. E essa relação de transformar o nome de uma operação policial em Operação Potiguara, mais uma vez vem a contribuir àquela ideia de que o índio é mau. O índio é marginal. O índio é aquele que está à margem da sociedade. O índio continua selvagem. E isso é extremamente negativo. Se alguém aqui já teve a experiência de visitar ou de percorrer as aldeias, principalmente pelas aldeias potiguaras, ou tabajaras, ou qualquer outra aldeia, ou qualquer outra comunidade indígena, são pessoas que trabalham, que acordam cedo, que fazem tudo o que nós fazemos. Da mesma maneira. Então, é complicado saber que o Estado, ele contribui para essa discriminação e fazer uma operação policial com esse nome, numa área indígena, sem consultar essas populações indígenas, como se elas não estivessem ali, como se elas não existissem. É um enorme desrespeito. Seria a mesma coisa se... Numa operação policial, chamar, por exemplo, se for uma operação para tratar, sei lá, reprimir a questão da prostituição na hora de Manaíra, e chamar de operação das vagabundas, ou qualquer outra assim. Respeito é bom e todo mundo gosta. Então, tem que primeiro respeitar, primeiro conhecer. E outra, dar voz aos grupos. Os povos indígenas estão aí, a gente não pode simplesmente ignorá-los, tem que ouvi-los, tem que respeitá-los. É a terra deles. Eu ouvi, por sinal, um comentário essa semana, e alguém chegou e disse, ah, mas eles vão tentar ter a terra, por que a gente não pode simplesmente chegar lá e plantar, ter um roçadinho? Eu falei, para essa pessoa que disse isso, me diz uma coisa, você tem casa, você tem seu quarto, você tem isso, olha, tem um cara de jeito na rua que não tem onde dormir. Então, se tem um cara de jeito que não tem onde dormir, você poderia dar um pedacinho do seu quarto para as pessoas que estão na rua dormir também, né? Porque você não tem onde dormir. Aí disse, não, por que não pode com você e pode com os outros? Então, é a questão do desrespeito pelo outro. E isso é muito grave. E aí, Obrigado.